Salve rapaziada, mais uma entrega especial, o patins está indo para a Bahia, para a galera do grupo Papas VCA, de Vitória da Conquista, a galera muito firmeza Aqui temos uma cliente mega especial, a Aline, cliente que está adquirindo uma nave que a gente super indica O patins Filha NRK, vale dizer que esse patins é o segundo patins dela O patins é muito top, dá uma olhada aí, galera, confere A roda que vem nele é sensacional Esse patins é demais Está indo aqui também, para a galera que toma conta do grupo, o Lulinha Que é quem está fazendo todas as indicações para a gente, mais uma camisa de brinde para ele Está sempre recebendo, aqui está indo mais alguns brindes para a Aline e para os filhos Que vão estar patinando também Sem esquecer de mandar um salve para o Felipe Siqueira e para o Mano Ed Está ligado? Os caras pediam um salve, né? Exatamente, galera que fortalece lá, parceirão do Lulinha e desses clientes Olha esse custo, brother Roda-bonte, patins ficou uma nave NRK com essa roda aqui, é para sair voando Esse é o custom para o cliente Alex, que também está garantindo aqui um patins para a patroa Não comprou só para ele, comprou um para a patroa também É para tirar aí família Show de bola, está indo aqui alguns brindes para eles E Felipe Sambardino e Diego vão estar levando esses patins para o Correio aí daquela forma inusitada Vamos embarar agora e vão levar essa parada aí, maluco Demorou? Bora então, Rasa, levar Tempo está chuvoso Horário de pico, sexta-feira Corredorzão vai começar o trezeiro É, mas vamos lá para a área, né? As vezes dá até para passar a moto, bicho Ah, bagulho, bicho Eee, ui, 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 ui Eee, ui, 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 ui Eee, ui, 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 ui M nationwide Vai botar o duelo Cô, idê, ui, 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 ui Eee, ui, 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 ui É, vou compartilhar Tá chegando o seu patins! O que é que eu vou fazer? É que eu vou fazer isso! Fala pra mim! Foi um pouco triste que eu estou pegando a roda! Não tem triste! Não tem triste! Cheguei A câmera ia passar o correio Entrega mais do que especial Meu boné até voou É isso aí galera, patizão indo pra Bahia Galera do grupo Papas aí Vitória da conquista Até mais e até a próxima Um presente pra você Abraço